Mais uma vez bem-vindos, pois partilho com trigo 3 exercícios fundamentais que costumo fazer durante a minha preparação. São exercícios de multissaltos que eu vou fazendo durante a época de forma a fortalecer muito mais os meus músculos e tornar a minha corrida muito mais económica. Sem mais demoras, quantas vezes é que podes fazer? Eu faço cerca de 2 a 3 vezes por semana, faço 3 repetições de 20 a 30 metros cada exercício e tento executá-los da melhor forma, a forma mais correta possível. Portanto, 3 vezes por semana, 3 repetições de 30 metros cada exercício é mais que suficiente. Quando é que o faço? Faço nos dias em que só faço corrida. Nunca misturo este tipo de trabalho com outro tipo de trabalho mais intenso, séries ou rampas. É exclusivamente num dia em que eu faço um treino de corrida, antes ou depois da corrida, executo estes exercícios, é uma coisa muito fácil, cerca de 10 a 15 minutos. Se um dia fizeres sem correr, tenta sempre fazer um pré-aquecimento antes de fazer este tipo de exercício. Tenta fazê-los da melhor forma possível. Se tiveres alguém que te oriente e que te possa corrigir o movimento, perfeito. Convém que sejam exercícios bem executados, de forma a não criarmos uma maior propensão à lesão. O que nós queremos completamente é o oposto, estar em condições perfeitas, de forma a evitar maiores lesões, fortalecendo os nossos músculos e todas as zonas que são responsáveis pela corrida. Sem mais delangas, vamos a isso. 3 exercícios fundamentais para a tua corrida. 3 exercícios fundamentais para a tua corrida. 3 exercícios fundamentais para a tua corrida.